Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual. Um canal com diversos quizzes e desafios para você se divertir. Hoje teremos um desafio de achar o erro da Patrulha Canina. Serão 10 desafios. Você terá 30 segundos para encontrar a imagem que possui diferenças em relação aos demais. Começaremos de um nível fácil e depois teremos um nível um pouco mais difícil. Mas, antes de começar, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Ative o sininho para receber notificações. Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Agora vamos começar. Preparado? Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho para receber notificações. Deixe seu joinha. Compartilhe no canal. e deixe um comentário. de quantos desafio de quantos desafio. E aí